Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é André Barbosa, sou diretora de pesquisa aqui na Toluna Latam. Estou muito feliz aqui de conduzir essa sessão, essa conversa com vocês e de ter vocês aqui com a gente mais uma vez. O objetivo dessa conversa de hoje, basicamente, é trazer algumas dicas para facilitar o dia a dia de vocês, né? Então, os nossos clientes principais, pessoas que fazem aí a ponte com as necessidades do negócio e a conexão com o cliente para que as decisões sejam tomadas de uma forma sempre com o foco no consumidor. Então, essa série aqui se chama Masterclass, faça você mesmo, então do it yourself. Muito para inspirar vocês nesse contato aí mais frequente com os consumidores e de que forma esse contato pode acontecer de uma forma mais fácil, mais natural e com menos trabalho aí para vocês. Então, de onde surgiu essa ideia? A Toluna, como então uma empresa de pesquisa, faz também pesquisas próprias, né? Pesquisas proprietárias junto com clientes, junto com profissionais finais para ver como a gente pode melhorar a prestação dos nossos serviços, dos nossos produtos. E, dessa vez, a gente fez uma pesquisa com profissionais de insight para entender como a Toluna ou as empresas de pesquisa poderiam ajudar, quais eram seus principais desafios, como era a rotina do dia a dia nesse universo de pesquisa que a gente sabe que está em constantes transformações. Então, a gente ouviu dois pontos principais, que não são novidades, mas que nos deram a ideia de gerar esse conteúdo aqui, de dividir esse material com vocês, que são principalmente pessoas com desafios relacionados a estruturas e verbas restritas. Então, a empresa sempre precisando mais, cada vez mais, falar com seus consumidores para tomar essas decisões da melhor forma possível e, muitas vezes, não contando com uma verba tão representativa para que se façam pesquisas, tantas pesquisas quanto necessário, assim como times que estão, muitas vezes, restritos. Por outro lado, há uma ânsia da companhia de que essa área de insight traga resultado sempre com muita qualidade, com insights acionáveis e sempre com muita rapidez, com muita agilidade. Vocês sabem que a Toluna, já como parceiro de vocês, a gente pode ajudar com várias formas de pesquisa, então, desde fornecimento apenas de base de dados para que vocês mesmos façam as pesquisas. Então, por quê? Porque a gente tem um painel proprietário aí com mais de 36 milhões de pessoas ao redor do mundo, em mais de 70 mercados. Então, isso dá para vocês a garantia de que vocês possam replicar facilmente as pesquisas feitas aqui no Brasil e em outros locais mundo afora, junto com a mesma qualidade desse painel. E também a facilidade de que a gente tenha a plataforma Autoluna Start, que também é essa plataforma proprietária, onde vocês podem utilizar aí da inteligência interna, de questionamentos internos que surgem para tomada de decisões mais rápidas ou até conversas mais profundas aí, estruturadas, obviamente, com esses seus consumidores, desculpem, mas de uma forma bastante rápida via do It Yourself. Então, a gente vem falando aqui de conteúdos que vão ajudar vocês a tomarem essas decisões, a conseguirem falar com esses consumidores de uma forma mais rápida, mais assertiva. Então, a gente vai ter aqui três sessões principais. Na sessão de hoje, a gente vai falar de fundamentos de um desenho, de um questionário bem sucedido. Então, de que forma algumas dicas podem ajudar e otimizar o trabalho de vocês no dia a dia para aumentar a interação positiva com esse consumidor, para fazer com que esse consumidor compreenda com bastante clareza a forma como a gente pergunta e que a gente tenha os resultados que a gente, de fato, deseja. Então, como eu disse, sou a diretora de pesquisas aqui da Toluna e vou conduzir essa sessão com vocês. Então, o que a gente tem como principais pontos da nossa agenda de hoje? Primeiro, como que a gente garante esse desenho do questionário para atingir os objetivos do negócio? Então, sabemos que tudo que começa muito bem feito tem uma grande chance de ter um resultado proveitoso ao final. Então, da importância de este alinhamento acontecer desde o primeiro momento. Passamos também para a seleção dessas pessoas, que é muito importante a gente ter clareza e certeza de com quem a gente está falando para a gente ter o resultado que a empresa, que o negócio está precisando para a tomada de decisão. Assim como, então, como fazer o filtro e essa qualificação da amostra. seguimos com o desenho desse questionário. Então, a importância de ter uma ordem, de ter uma lógica para que o consumidor vá sendo guiado. E trazemos também um estudo de caso curtinho aqui só para mostrar para vocês o impacto desses elementos acima. Então, começando aqui na importância desse desenho de um questionário. É sempre muito interessante a gente fazer reuniões internas de alinhamento com todas as pessoas envolvidas, porque não é, embora a pesquisa possa ser simples, a estruturação dessa pesquisa nem sempre é. Então, é bem importante que todas as pessoas estejam aí alinhadas, não só com relação ao objetivo da pesquisa, a problemática desse negócio, como esse resultado vai chegar e como a gente vai utilizar esses dados depois para tomar uma decisão. Então, se a gente tem todas essas etapas bem amarradas, bem alinhadas desde o começo, é muito mais fácil a implementação de um resultado. A gente ouve, por vezes, de clientes dizendo ah, tá bom, a pesquisa foi super bem feita, tá super legal, mas eu não sei muito bem como implementar esses resultados. E muitas vezes o problema acontece porque não estavam todos os stakeholders aí, todas as pessoas que deveriam ter sido envolvidas desde o início, bem alinhadas. Então, isso é bastante importante. Então, o desenho desse processo, o desenho desse projeto, ele vai além de um desenho de um questionário exclusivamente. Então, por isso que a gente fala muito aqui. Nesse momento inicial, que é muito crucial e, por vezes, acaba sendo atropelado pela rapidez do negócio, porque eu não consigo levar em consideração aí todas as agendas, porque nem todas as pessoas estariam disponíveis. Lembrem-se sempre dessa importância, porque pode ser que alguém que não esteja previamente bem alinhado, bem envolvido, ao final, traga um ponto, levante uma questão que não tinha sido mencionada no início e o resultado meio que pode ser perdido. Então, quando a gente fala para investir em um bom resumo inicial, é isso, né? Quando a gente tem esse alinhamento, quando a gente faz essa reunião, essas reuniões aí para iniciar, de fato, o projeto, a gente precisa saber o que a gente precisa encontrar, com quem vamos falar, quais vão ser os resultados previstos e quais seriam as tomadas de decisão aí, quais seriam os planos, caso os resultados fossem diferentes do previsto, do esperado, para já termos em conta planos de ação, de fato, para esses resultados ao final. É muito importante, então, como eu já adiantei, a gente definir direitinho com quem esse estudo deveria falar ou com quem a gente, de quem a gente quer ouvir para tomar essas decisões, porque os resultados mudam completamente. Então, aqui, a gente traz um exemplo. Se a gente fala com usuários da categoria, a gente vai ouvir uma coisa, porque cada usuário tem um vínculo maior com determinada marca. Agora, se eu falo exclusivamente com usuários de uma marca específica, os resultados podem ser diferentes a depender do desempenho dessa marca recentemente no mercado. Então, isso também tem que ser levado em consideração, por quê? Porque isso impacta bastante, não só o desenho do questionário, a forma como a gente vai colocar essas perguntas, mas também a viabilidade da pesquisa, de repente, no prazo que a gente quer fazer com aquele tipo de metodologia, com aquele tipo de desenho, tá? Então, falando um pouquinho de seleção, filtro e qualificação dessa amostra. Então, o tamanho dessa amostra também é bastante importante, porque, às vezes, a gente quer ser rápido e acha que fazer com uma amostra mais curta vai ser mais rápido e, por isso, a gente vai conseguir já iniciar o plano de ação, mas isso não é verdade, porque, às vezes, a gente coleta mesmo quanto menor a amostra, mais rápido, porém, muitas vezes, esse resultado não é representativo. Então, ele não é representativo do universo com quem eu quero falar, ele não é representativo da minha região, Então, não ser representativo é perigoso, porque eu posso não estar vendo o todo. Então, eu posso ter falado com uma amostra ali que tem um determinado padrão de comportamento, de opinião, porém, esse dado pode não valer para quando eu preciso extrapolar para um universo maior. Então, é bastante importante tomar cuidado com isso. A respeito do desenho, do filtro, a gente tem que garantir que a gente está falando com a pessoa certa. Então, se eu vou falar de um novo produto que vai ser lançado, é preciso falar com a pessoa que compraria aquele produto, não necessariamente só com a pessoa que consumiria aquele produto, porque antes do produto chegar, por exemplo, dentro de um lar para que ele seja consumido, teve alguém aí, um intermediário, que foi até o ponto de venda fazer essa tomada de decisão da compra. Então, quais variáveis influenciaram ali aquela compra? Então, é bastante importante ter essa garantia de que a gente está falando com a pessoa certa para que, de novo, tenhamos o resultado que está sendo pretendido ou minimamente alinhado com o que a gente precisa tomar de decisão. Assim como, seguindo, então, como questões importantes que vão ser incluídas nesse filtro. Basta ser apenas uma pessoa que é conhecedora da categoria? Tem que ser uma pessoa que compra, que está efetivamente participando da decisão? Eu quero saber um recorte com perfil demográfico mais acurado? Então, é um produto exclusivamente para homem, mas as mulheres também compram? Vale a pena eu falar com mulheres? Então, todas essas variáveis que podem influenciar de alguma forma no filtro, nessa qualificação dessa amostra com quem a gente vai falar, elas são bastante importantes. Então, quanto mais minucioso for o filtro, melhor. É claro que a gente tem que tomar cuidado que quanto mais minucioso também ele pode acabar dificultando muito a coleta. Então, quando a gente coloca muito filtro em cima de filtro, eu vou diminuindo muito o universo. Então, também tem que tomar um cuidado nesse sentido. É claro, e coisas que a gente sempre faz e sempre recomenda, desqualificar pessoas que já trabalham na categoria em questão. Por quê? Porque ela já tem um viés natural, porque ela já está mais envolvida, ela já trabalha com aquilo. Então, a gente tem que evitar falar com essas pessoas que ou vendem muito exclusivamente aquele produto ou que trabalhem no marketing, porque a gente sabe que pessoas de marketing já têm esse olhar mais treinado, marketing, pesquisa. e, inclusive, pessoas que trabalhem de repente em veículos de comunicação por conta de alguma questão de confidencialidade. Então, se a gente está fazendo um teste de alguma hipótese, a gente não quer que isso saia, caia aí em domínio público ou na mídia antes que a empresa queira fazer esse lançamento, essa nova comunicação. E, muito importante, eu falei bastante de a gente ser minucioso, porém, o ótimo é inimigo do bom, né? Eu preciso ter um filtro que, pelo próprio nome, diz, filtre essas pessoas, então, eleja essas pessoas com as quais eu devo falar, porém, eu não posso ter um filtro aí que eu vou demorar cinco minutos só para filtrar essa pessoa, porque não só não vou encontrar essas pessoas de uma forma mais ampla, mas também eu posso já perder o engajamento desse consumidor, desse entrevistado, porque se ele fala, nossa, se só essas perguntas iniciais demoraram tudo isso, imagina quando a gente precisa, de fato, entrar no objeto do estudo em questão. Vamos passar aqui agora para a parte do desenho, de fato, do questionário. Então, todo questionário, a gente tem que pensar que ele deveria ser como se fosse uma conversa, então, uma entrevista, como se a gente estivesse fazendo uma entrevista ao vivo ali com as pessoas. Então, para isso, eu preciso que ele tenha, que ele siga uma ordem lógica aí de perguntas. Então, isso pode parecer óbvio, mas na hora que a gente está desenhando o questionário, às vezes, isso acaba passando despercebido e quando a gente vai fazer a verificação de qualidade das respostas, às vezes a gente fala, nossa, mas não tem sentido essas perguntas, essas respostas que o consumidor está nos dando e a gente percebe que é por essa razão, porque a gente não tomou esse cuidado de que ele comece de uma forma mais generalizada, mais geral, mais ampla e que a gente vá se afunilando. Então, o exemplo que eu trouxe aqui bem clássico, se a gente vai falar de desinfetante. Então, primeiro vamos entender o envolvimento dessa pessoa no universo de produtos de limpeza, se ele é responsável pela compra, se de fato ele conhece, ou se ele é só uma pessoa que se beneficia pela limpeza, no lar, por exemplo, ele não seria a pessoa com que a gente gostaria de falar. Então, é muito importante que essa sequência lógica, por isso que a gente põe esse formatinho de funil, para a gente começar do macro e ir até as perguntas mais micro específicas. Então, igualmente importante é a questão da ordem desse questionário. Então, não posso começar falando de marca sem falar de categoria. Então, é bastante importante que a gente faça perguntas simples, de fácil compreensão, porque a gente não quer que esse consumidor tenha dúvidas a respeito do que está sendo perguntado, para que a gente tenha certeza das respostas que esse estudo vai trazer. então, a gente dá uma dica aqui de agrupar as perguntas, de repente, por assuntos semelhantes. Então, o que isso quer dizer? Ah, vamos fazer bloco. É um bloco, então, de hábitos e atitudes. Um bloco a respeito da categoria. Depois, vamos falar um bloco a respeito de marcas. E, por fim, um bloco a respeito de hábitos de compra. Então, sempre a gente centraliza, agrupa essas perguntas, né? E o consumidor vai entendendo o caminhar aí das nossas perguntas. Então, a cada novo bloco também é importante que se faça essa introdução ao assunto que vai ser tratado. Então, a gente sempre, pode parecer óbvio, mas imagina que a pessoa entra lá para responder uma pesquisa e ela não sabe do que ela vai falar. Então, a gente sempre dando essa instrução, né? Olha, hoje a gente vai falar de, nesse caso aqui, seguros de automóveis. Ah, então, agora vamos falar de como você escolhe essa operadora do seu seguro. Ah, então agora vamos falar dos drivers. Então, a gente sempre ir explicando para o consumidor o que vai ser requerido. Então, sobre o que ele vai ter que pensar naquele próximo bloco. E uma coisa curiosa, mas não menos importante, para que a gente deixe perguntas de qualificação, de classificação, perguntas não necessariamente diretamente relacionadas com o objeto da pesquisa, que a gente deixe isso para o final. Por quê? Para a gente justamente não correr o risco de cansar esse respondente, esse consumidor que está nos ajudando ali com o seu tempo precioso, com a opinião. Então, para que a gente não canse ele antes de obter as respostas que de fato são necessárias para a nossa tomada de decisão. Então, como eu já falei antes, o objetivo da escrita desse questionário é que ele pareça para o entrevistado que está auto-respondendo ou sendo guiado, porque muitas vezes a gente faz isso via uma conversa também, uma aplicação aí de pesquisa, para que ele sinta isso como uma conversa de fato estruturada. então, se vocês lembrarem muito tempo atrás, alguns tempos atrás que a gente fazia pesquisa exclusivamente pessoalmente com o entrevistador batendo nas portas das casas, aquela entrevista ela fluía como se fosse uma conversa mesmo, como se fosse ah, eu quero conhecer um pouco mais a sua rotina e as perguntas eram feitas. Então, a entrevista online ela tem que seguir essa mesma lógica, porque a gente não tem alguém ali de intermediador necessariamente para ajudar nessa condução, então, quanto mais fluida, mais fáceis forem as perguntas mais direto ao ponto, melhor, para que a gente garanta aí essa qualidade das respostas. também, quanto mais direto ao ponto, melhor, quando a gente fala a respeito de duração desse questionário. Então, a gente tem que lembrar que hoje em dia, como tudo funciona online, é muito difícil a gente conseguir a atenção plena, uma atenção de qualidade de uma pessoa por muito tempo. A gente, se a gente pensar por nós mesmos, né, quanto tempo a gente é capaz de ficar concentrado numa única e exclusiva atividade. Então, a gente sabe que as pessoas estão cada dia mais multitasking, então, multitarefas, então, estou fazendo uma coisa já pensando na outra, estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, então, por isso que a gente fala, né, quanto mais curto, melhor, quanto mais assertivo, melhor. A gente tem que tomar muito cuidado nesse mundo de pesquisa, né, de não querer sempre colocar caronas, né, então, o questionário é para testar embalagem, então, eu vou fazer uma pesquisa sobre gôndolas, né, então, como eu vou dispor esse produto no meu ponto de venda. Não vou aproveitar esse questionário para falar de quem mais na casa consome o produto, então, tem algumas perguntas que a gente fala que fazem sentido de serem colocadas e aproveitadas o momento com o consumidor, mas a gente não pode esquecer que a gente está fazendo uma pesquisa com um objetivo principal, se a gente começa a desviar muito e perguntar para o consumidor outras perguntas, ainda que seja o mesmo consumidor que pudesse, sim, responder a respeito dessas outras perguntas, a gente pode estar desviando do objetivo principal e aí, de alguma forma, impactando a qualidade dessas respostas. Então, por isso que a gente fala resista a tentação de usar aquele tempo para perguntar tudo o que eu preciso. Então, é melhor a gente focar os esforços e aquele tempo, aquela dedicação do nosso entrevistado em nos ajudar com aquele um assunto principal, aquele um assunto que é o importante desta vez, do que tentar cobrir vários assuntos ao mesmo tempo e correr o risco de ter várias respostas de uma maneira mais superficial. Por quê? Porque, sim, a gente se cansa, o consumidor participante, o painelista que está ali respondendo também se cansa. Então, a gente vê que quando os questionários são muito longos, quando as perguntas não são diretas ao ponto ou quando os enunciados são muito longos, complexos de entender onde o consumidor tem que pensar muito, ele se cansa, a gente perde o engajamento, muitas vezes é por isso que vocês, não sei se já se conseguem lembrar de exemplos que viram, por exemplo, as pessoas iniciando, então, muitas pessoas que iniciaram a pesquisa e menos pessoas que terminaram e quando a gente vai fazer a incidência de pessoas que caíram no filtro, a resposta que a gente tem é que essas pessoas que não terminaram não foi porque caíram no filtro, foi porque desistiram, então, nos leva a esse aprendizado de que o cansaço de fato do participante está diretamente relacionado à conclusão do campo no período previsto, a uma qualidade alta das respostas de acordo com o que está sendo investigado. E uma dica que muito se fazia muito tempo atrás, então, de novo, quando as pesquisas eram presenciais, tinha-se esse hábito de fazer pré-teste, de testar a duração da entrevista e hoje em dia não são muitas as pessoas ou as empresas que fazem esse pré-teste e ele continua sendo tão importante ou é mais importante do que era antes, por quê? Justamente porque hoje em dia as pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, como eu disse antes. Então, quando forem fazer a programação de um questionário aí na plataforma onde esse questionário será respondido online pelos nossos finalistas, é sempre interessante que mandem o link de teste para várias pessoas do seu departamento, de outras áreas, para que a gente possa simular respostas com padrões diferentes. Então, uma pessoa um pouco mais velha respondendo, uma pessoa um pouco mais nova respondendo, uma pessoa que tem experiência mais profunda com aquela marca, com aquela categoria versus uma outra que não tem tanto, para que a gente garanta que, independente de todas essas variáveis, o questionário se faça compreender por todas essas pessoas com perfis diferentes que possam aparecer na nossa base e que essa experiência seja interessante e produtiva para todas essas pessoas. Porque se a gente começa a perceber se é um consumidor que consome seis marcas, será que eu vou querer que ele responda essas seis marcas no questionário? Certamente ele vai se desengajar e vai encerrar a pesquisa antes de concluí-la. Então, esse tipo de teste é sempre interessante para tentarmos nos precaver de situações que possam acontecer e impactar a duração do projeto de uma forma geral. Sobre a ordem das perguntas, então, já tinha adiantado um pouquinho a respeito disso, mas é muito importante a gente prestar atenção, então, não só no efeito do funil, começar então do macro e ir para uma questão mais micro, como a gente falou, mas também é muito importante, por exemplo, se a gente vai exibir estímulos, a gente tem que explicar o que o consumidor vai ver antes, não simplesmente projetar e garantir que ele é auto-interpretativo, então, se a gente vai falar de um novo conceito, se a gente vai falar de um anúncio, a gente tem que dar uma explicação a respeito disso, olha, a partir de agora você vai ser apresentado algum novo material de comunicação, gostaria de ter a sua opinião a respeito, se a gente vai falar, por exemplo, de testar um material que é um atual, algo, então, de novo, de comunicação que está no ar hoje em dia, ou uma embalagem que está no ponto de venda atualmente, e vou falar, mostrar um novo estímulo para ver qual seria a reação do consumidor se eu mudasse a embalagem, é importante que eu mostre primeiro a atual e depois faça a embalagem nova, e por vezes a gente sugere que faça uma rotação, se eu não vou deixar claro qual é a atual e qual é a nova, faça uma rotação da amostra para que essa ordem não interfira nos resultados, dica bem básica, mas que faz uma enorme diferença, garantam sempre que se a gente estiver fazendo uma bateria de perguntas associadas a marcas, que essas marcas estejam em ordem alfabética, porque fica mais fácil a localização e a gente garante que o consumidor vai responder de acordo com aquela marca que ele já conhece, que ele queria de fato procurar, então não corre o risco dele responder só para duas ou três marcas que lhe vêm à cabeça, mas porque ele não encontrou aquela que ele gosta mais, que ele consome mais, que essa avaliação falte na nossa pesquisa, então é bastante importante a gente tomar esse cuidado. A questão então dos rodízios, como eu havia falando, como eu vinha falando, então é o que a gente quer aí falar a respeito da aleatoriedade, então de rodizear quando forem exibidos estímulos, então é bastante importante para que a gente garanta essa qualidade. E como escrever esse questionário? Então lembra que a gente falou de que esse questionário ele deve ser como se fosse uma conversa, e numa conversa a gente não é muito formal, então a gente tem que deixar as perguntas bem direto ao ponto, como eu falei, de uma forma bastante fácil. Se a gente lembra que muitas das nossas pesquisas a gente faz com representatividade de população brasileira, a gente vai falar com pessoas que não necessariamente têm o mesmo nível de educação, então é importante que as perguntas se façam entender tanto por pessoas que são mais instruídas como menos, por exemplo. Então é bastante importante essa questão de ser muito assertivo, de fazer uma pergunta curta, de tentar evitar a tentação de perguntar a mesma coisa de formas diferentes para ver se o consumidor entende mesmo ou se o resultado é diferente, porque o consumidor percebe, e ele fala nossa, mas eu já respondi isso, por que estão me perguntando de novo? E aí começa a questão do desengajamento, então é sempre tomar cuidado com essa questão de as perguntas serem muito semelhantes, então de listas muito longas, porque se a gente for fazer uma pergunta por exemplo de escala de concordância e a gente coloca lá 15 atributos, 15 frases para serem testadas, o consumidor vai cansar no meio do caminho e talvez aquela frase que fosse muito importante, que conectasse mais com a nossa entrega, com a verdade que a gente quer testar, ela esteja lá no final da lista, porque muitas vezes ela é randomizada, essa lista, e a gente tem a infelicidade de o consumidor não ter a oportunidade de responder aquilo da melhor forma possível. Então, a questão de ser simples, perguntando uma coisa de cada vez, não adianta tentar também falar, já que a Andrea está me dizendo que é para ser rápido e falar direto tudo o que eu quero, eu vou tentar perguntar tudo de uma vez, a questão vai ficar complexa, e aí a gente nem vai conseguir interpretar muito bem o resultado. Então, sempre é importante a gente fazer duas perguntas, se as pessoas são capazes de entender e se elas são capazes de responder, e é muito importante, apesar de parecer óbvio de novo, essa questão da capacidade de compreensão é bem delicada na nossa área de pesquisa, e principalmente se a gente fala de algumas questões técnicas, por exemplo, a gente vive tanto aquilo, então, já faz pesquisa há tantos anos que pode parecer que é óbvio que o consumidor vai entender, e aí a gente às vezes fala vamos perguntar para alguém que não é da área, então pergunta para alguém de outro departamento completamente o que ele entenderia a respeito daquela pergunta, pergunta para um amigo seu, olha, se eu te perguntasse isso, você compreenderia qual seria a sua resposta para a gente garantir, porque senão a gente perde um tempo de falar com o consumidor e a resposta vem, e quando a gente percebe que não faz sentido, a gente tem que voltar atrás para entender, nossa, mas por que que essa resposta não faz sentido com a minha realidade de mercado? E muitas vezes é porque a gente perguntou de uma forma que não estava tão clara ou que levou o consumidor a entender de uma outra maneira. E aqui tem uns exemplos que a gente traz de ou que o texto está difícil ou perguntas de duplo sentido, então, essa primeira é muito interessante e ela acontece muito, então, qual é mais poderoso e seguro para a sua família? A marca A ou a marca B? Vai ter gente que vai pensar primeiro e responder pelo poderoso, vai ter gente que vai responder pelo seguro e vai ter gente que vai entender que eu queria saber da junção das duas características, então, é difícil, é difícil da gente garantir qual vai ser a compreensão. Perguntas que exigem um pensamento a respeito de uma frequência também, é sempre bom a gente delimitar os espaços de tempo, então, o que é uma frequência regular para uma pessoa pode não ser tão regular para uma outra pessoa, então, é sempre bom a gente colocar, você usa caixas eletrônicos semanalmente? Semanalmente é a mesma escala de frequência para todas as pessoas que forem avaliar, agora, regularmente pode ser para mim ir uma vez por semana e para outra pessoa ir uma vez por mês, porque afinal de contas eu não trabalho com dinheiro em notas, por exemplo, então, sempre tomar cuidado com afirmações embutidas de alguma forma na pergunta, então, você acha que a loja Z oferece o melhor custo-benefício? de alguma forma pode favorecer a leitura da pessoa achar que eu quero que ela diga que sim, porque eu estou dizendo oferece o melhor custo-benefício? Então, sempre pensar de que forma as perguntas têm que ser mais isentas possíveis, têm que ser perguntas que sejam fáceis de estarem ali no repertório, a gente tem aquela brincadeira que muito se faz, né? Nossa, eu não consigo nem lembrar o que eu comi ontem, imagina você se deparar com uma pergunta dizendo quantas vezes você usou a sua máquina de lavar prato, lavar louça nos últimos três meses? Eu não sei nem o que eu comi ontem, quanto mais, quantas vezes eu usei a máquina de lavar louça. Então, são exemplos bem triviais, bem do dia a dia, que qualquer um de nós aqui poderia incorrer nesses erros e a gente traz aí só como alguns lembretes para que fiquem aí esses pontos de tomada de atenção para a gente, de novo, garantir que estejamos sendo coerentes aí com o que a gente precisa perguntar e temos para que a gente tenha, tenhamos a melhor resposta desses consumidores. Sobre escala, essa é talvez uma das dúvidas, um dos questionamentos que a gente mais recebe dos clientes, então, por favor, continuem nos acessando se esse também for o caso, se quiserem trocar, porque a verdade é não existe uma escala que seja certa e a outra escala que seja errada, existem escalas que podem ajudar mais, facilitar mais, guiar mais esse respondente a nos dar a sua opinião a respeito de uma determinada pergunta. Então, a gente sabe que, por exemplo, escalas muito longas a depender do objeto em questão fica difícil, então, por exemplo, essa que a gente está falando aí embaixo de grau de interesse, um é nenhum interesse e dez tenham muito interesse. Qual é a diferença do interesse do cinco ao sete? Do seis para o sete? Então, a gente pode usar quando a gente precisa de uma sensibilidade interessante ou maior, mas a gente tem que evitar cair na tentação de usar escalas muito longas sempre por conta disso, porque muitas vezes os pontos não são diferenciáveis entre si. Então, sempre, sempre, sempre lembrar que a gente precisa ter um ponto neutro no meio da escala, então, independente de quantos pontos a gente vai colocar, a gente sempre precisa ter uma para a pessoa dizer ah, tá, não concordo nem discordo, ah, para mim está tudo bem, sem ter que dizer gosto muito ou não gosto nada, então é bastante importante, e claro que a escala comece do menor para o maior, então, essa é uma sugestão minha pessoalmente, tem pessoas e empresas que gostam, que preferem colocar a escala do maior para o menor, mas eu penso que é uma questão numérica, lógica, né, a gente aprende os números do menor para o maior, então, por que não também manter essa coerência lógica para ajudar o consumidor e o respondente nessa atribuição das perguntas que a gente quer que ele responda, um ponto também interessante que a gente não precisa sempre nomear todos os eixos, né, todos os pontos da escala, sempre que possível, sempre que a gente conseguir, sim, e manter a coerência acima de qualquer coisa, então, se eu vou ter várias perguntas de escala num mesmo questionário, eu não posso em uma pergunta começar a escala dizendo que um é nenhum interesse e na outra pergunta eu colocar que um é a que eu adoro, então, se um vai ser relativo à menção mais negativa, eu tenho que manter essa coerência ao longo de todas as escalas que forem ser utilizadas no questionário. E tentar tomar muito cuidado com perguntas que a gente chama de sensíveis, né, o consumidor tem que entender o porquê dessas nossas perguntas, porque não pode soar como uma mera curiosidade, né, então, deixar sempre muito claro que ele pode não responder se ele não quiser, né, então, aquele famoso prefiro não responder, ele tem que ser incluído nessas perguntas mais sensíveis, porque senão, se o consumidor chega nessa fase, nessa etapa final, por exemplo, do questionário e ele se depara com uma série de perguntas onde ele tem que responder, a gente também desengaja, ele também desliga, né, se desconecta e não conclui a pesquisa, então, tomar cuidado, aquelas perguntas são de fato necessárias, seriam interessantes, melhor dizendo, para a empresa que a gente conseguisse esses resultados? se sim, vamos tomar bastante cuidado e deixar muito claro por que que a gente gostaria de fazer essas perguntas. E aí, a gente traz um estudo de caso de uma pesquisa que foi feita, uma pesquisa real que foi feita aqui na Inglaterra com a comunidade LGBTQ+, não sei a atualização dessa sigla, ela sempre está em constante atualização, mas foi uma pesquisa feita onde a gente precisava, então, tinha no filtro essa questão da sexualidade dos participantes. Por quê? Porque eu precisava saber opiniões diferentes de cada um desses públicos. Então, a gente precisa deixar muito claro, porque tem também a questão das leis de LGPD, que em alguns locais deixam muito claro que a gente não pode simplesmente não aceitar determinados perfis nas pesquisas por conta de filtros desse tipo. Então, quando a gente fala de uma pesquisa onde eu preciso ter cota e a pessoa pode achar que ela foi desqualificada porque ela deu uma resposta como essa, a gente precisa deixar muito claro por que que isso pode acontecer, por que que eu preciso falar com determinadas perfis e não com outros. Então, a pessoa não poderia ser desqualificada porque ela declarou ter uma sexualidade X e achar que foi uma discriminação ou porque eu não queria a opinião dela. Então, nessa pesquisa em questão, era uma pesquisa relacionada a atividades sexuais. Então, eu tinha que entender esses comportamentos diferenciados porque era de uma marca de preservativo e tudo mais. Então, a gente precisava de fato entender como esses públicos pensavam e agiam nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de relação na sua vida. Então, era uma pesquisa quase que exclusivamente só feita com perguntas sensíveis. Então, se for o caso de uma pesquisa como essa, por exemplo, a gente tem que tomar o cuidado de ser um questionário mais curto possível, porque a pessoa não pode, ela já vai se sentir desconfortável ali na primeira pergunta. Para eu atingir o objetivo da pesquisa, eu vou ter que fazer algumas perguntas. Então, de que forma que eu consigo segurar essa pessoa entendendo que é uma pesquisa anônima, que eu estou interessada naquela opinião muito particular e na diferença da opinião dessa pessoa para um outro perfil. Nesse caso, era um perfil que não é muito frequentemente pesquisado, ouvido, então, tem todos esses cuidados. Então, o que a gente traz aqui nessa questão do estudo de caso é muito mais trazer um exemplo de uma pesquisa que não foi uma outra pergunta que era sensível, era uma pesquisa inteira, com uma temática inteira sensível, com um público inteiro sensível, e que foi viável, que foi realizado, os resultados foram bastante interessantes, bastante ricos para a empresa, mas que a gente precisou fazer um trabalho bastante extenso, a quatro mãos com o cliente para garantir que tudo saísse dentro do planejado, que todas as pessoas, públicos envolvidos, interessados, fossem ouvidos e se sentissem respeitados e incluídos. Então, a gente tem que lembrar de quando a gente vai fazer esse convite, por exemplo, como foi o caso dessa pesquisa, deixar muito claro desde o começo, porque a pessoa tem que se sentir afim, ela tem que sentir que a opinião dela ali é válida, ela é importante, ela tem que se sentir confortável em participar. Então, como qualquer outra pesquisa, deixar muito claro que os dados são sigilosos, que eles não serão tratados em níveis individuais, as informações pessoais não serão abertas, então, mais do que nunca, a gente tem todo aí o suporte de LGPD, então, deixar isso sempre bem claro para a pessoa, parecem detalhes, mas que fazem muita diferença no fim para a garantia e o engajamento dessas pessoas. Se a gente estivesse fazendo, por exemplo, uma pesquisa qualitativa, onde tem a figura aí de um moderador, alguém intermediando essa pesquisa, é um pouco mais fácil de dar esse tom mais acolhedor, sem julgamento, mas nesse caso, e o que a gente está falando aqui, tudo um objeto de pesquisas quantitativas, onde o próprio respondente que tem que participar ali sozinho, interagir sozinho, ele tem que se sentir bem acolhido, bem confortável, independente do tema, então, deixar muito claro desde o começo, como eu falei, para que a pessoa tenha, tome a decisão de se quer participar desde o início ou não. tá, então, a gente colocou também alguns exemplos aqui de melhores práticas, então, de como a gente usou nesse caso, para deixar tudo muito às claras, muito claro, então, como eu disse, o entrevistado, ele tem que ter a opção de não responder, então, deixar muito claro, não só no comando da programação, muitas vezes, mas também, às vezes, escrito, dizendo, olha, essa questão não é obrigatório, se você não quiser responder, se não sentir a vontade, não precisa responder, então, sempre tomar bastante cuidado quando forem temas sensíveis. No mais, dizer que a gente está aqui para ajudá-los, então, o objetivo dessa sessão era deixar muito claro que vocês possam, como vocês podem fazer essas pesquisas aí, usando o Toluno Start para fazer as pesquisas por vocês mesmos, lançando na conta de vocês, falando diretamente com os consumidores, mas, deixar muito claro que a gente está aqui à disposição, que a gente pode apoiar qualquer necessidade do funil de marketing, de pesquisa de vocês, que a Toluna tem metodologias proprietárias que a gente pode ajudá-los na elaboração, na estruturação de questionários tanto mais simples quanto os mais complexos, como, por exemplo, um caso de uma pesquisa de segmentação, uma pesquisa onde a gente fala de white spaces, então, onde você precisa fazer uma investigação mais profunda, então, saibam que relembrem, né, que a Toluna está à disposição para ajudá-los, então, desde ajudar com estruturação de pesquisas onde vocês mesmos possam fazer o lançamento e a análise via plataforma analítica que é a Toluna Analytics, que a gente vai falar um pouquinho mais na segunda sessão, junto com a programação, mas também vocês podem ter a nossa ajuda para terceirizar todo o trabalho aí para vocês, então, a gente pode fazer por aqui todas as pesquisas também. e aí Legenda Adriana Zanotto